Nunca é tarde demais para realizar um sonho E primeiro a gente tem que conversar um pouco sobre o que é o sonho O que é o sonho? O desejo, uma meta, algo que a gente gostaria de alcançar Um lugar diferente de onde nós estamos agora E é muito comum que quando a gente é criança, a gente sonha Primeiro é o Papai Noel Hoje eu não tenho aquela bicicleta E o sonho, o desejo que no Natal eu vá ganhar aquela bicicleta Nós vamos crescendo e vamos tendo outros sonhos, outros desejos É uma viagem, é uma roupa nova, é um brinquedo É um namorado, é uma escola diferente É aquele uniforme que a gente tanto gosta É comer num restaurante, é assistir um filme, é ir na Disneylândia Tantos sonhos, tantos desejos, tantos pequenos desejos e grandes sonhos Vão atravessando a nossa vida e nós vamos, de uma certa forma, perseguindo Buscando E nessa arena de sonho, tanta coisa é envolvida O primeiro é a questão do merecimento Às vezes a gente quer algo, mas no fundo a gente não acredita que merece E essa crença de que a gente não merece Vem às vezes de muito tempo atrás A gente acredita que por um motivo ou por outro Ou porque a gente nasceu pobre Ou porque é de uma nacionalidade Ou é porque vive num determinado lugar Ou é porque ouviu tantas vezes Quando era criança ou adolescente Que aquilo iria ser negado por um motivo ou por outro E nós, então, começamos a acreditar Que aquele sonho não está ao nosso alcance Não é pra nós Ah, isso não é pra mim Não é pra gente como eu Não é pra gente da minha estirpe Não é pra gente da minha origem Ah, não Na minha família nunca ninguém conseguiu isso Nem vou sonhar Nem penso nisso Porque eu nunca vou conseguir Então, quando a gente tem uma Quando a gente começa a acreditar que não pode Que não é capaz Que não é pra gente A gente já começa a desmineralizar o sonho O sonho ainda nem se tornou realidade E a gente já desmineraliza Pulveriza a ideia do sonho Antes mesmo da concepção Outra coisa importante Pra refletir hoje aqui com você Sobre o sonho é Tudo que existe material Aqui na Terra Um dia foi pensado Uma cadeira Alguém devia estar cansado de sentar no chão Ou de ficar de cócoras E pensou numa cadeira Sonhou Ah, uma coisa mais confortável Eu vejo ali a minha avó Ou a minha vizinha que machucou a perna Ou eu já estou Eu sou gordinha, né? Pra sentar no chão é desconfortável Alguém um dia Precisou passar Por uma situação de Não conformismo Com o status quo Não conformismo Com o que Estava acontecendo ali Pra criar algo novo Melhor Mais confortável Mais bonito E criou a cadeira E o computador E a geladeira E o fogão E o carro O foguete E os satélites Então tudo foi pensado Antes, né? Imagina Pensar numa cadeira Sem nunca ter visto uma cadeira Pensar num satélite Sem nunca ter visto um satélite Criar um radar Porque os acidentes de avião Aconteciam E as coisas eram transmitidas Um telefonava pro outro Que telefonava pro outro Que telefonava pro outro Pra avisar Quando é que um avião Estava decolando De um lugar pro outro Pras rotas não se chocarem Até que alguém Ficou muito insatisfeito Com essa história De acidentes de avião E resolveu criar um radar E estamos aí hoje com GPS E por aí vai A televisão, o rádio Então entender Que tudo primeiro é pensado Dentro de um contexto De não existência Quando nós estamos aqui Vivendo uma vida confortável A gente não para pra pensar Do que que seria Não ter um copo Ter que beber água na mão Não é? Porque a gente nunca Nunca imaginou a vida Sem um copo Mas se você se reporta Aos momentos que antecederam A criação de algo Você vai poder ver Um cone de papel Montar um recipiente Onde a água Possa ser levada à boca O chuveiro A água Levar a água encanada Aos lugares Então quando você estiver Se deparando com o seu próprio sonho Com algo que você quer realizar Ou que você quer conquistar Ou que você quer criar Do nada Ainda não existe Lembra disso Tudo aquilo Que está ao seu redor Mouse Uma caneta Tudo que está ao seu redor Um dia não existia Alguém pensou E persistiu Pensou Idealizou Sonhou Nossa Vai ser muito melhor Se isso estiver aqui Se eu estiver assim Eu vou fazer isso Eu vou fazer aquilo Idealizou E partiu Para a ação Então a minha pergunta Para você é Quão distante Você está Da realização Do seu sonho É a distância Que você está criando Não entrando em ação Para chegar perto dele Para realizá-lo Eu me lembro Eu era criança Eu me lembro Do presidente Dos Estados Unidos John Kennedy Dizer que No mandato dele Naquela década Ele ia mandar o homem à lua Ele não tinha a menor ideia Como? Não tinha a menor ideia Não existia tecnologia Nada Nada Que sustentasse O que ele falou Mas do verbo Se faz A realização de algo Assim como Deus Criou o mundo Do verbo Do ar Do hálito Nós criamos Primeiro com o pensamento E depois com o verbo A gente diz Para as pessoas Eu vou fazer isso Eu vou conseguir isso Eu vou chegar a esse ponto Até o final do ano Eu vou fazer essa viagem Eu vou comprar uma bolsa De grife Eu vou alimentar Sem mendigos Eu vou ajudar A um orfanato Eu vou ajudar A um cachorro Vou dar suprimentos De veterinários Alimentação E higiene Para um cão Dentro de um local Que eu acho Que merece a minha ajuda Então Seja lá o que for Que você idealiza Que você sonha Que você deseja A concretização Ela começa Com acreditar Que é possível Porque às vezes A gente abandona Vê uma campanha Quer ajudar E não faz nada Não dá um centavo Tantas calamidades Vão acontecendo E a gente se sente Mobilizado E a gente sofre E a gente sente Mas aí Passa Então Lembrar que Para a concretização De um sonho De um desejo É preciso ação Você começar A atrelar A uma ideia A ideia que você tem Atrelar os passos Que você vai dar As ações Que você vai tomar Diariamente Semanalmente Ou mensalmente Para concretizar E o que ajuda muito A concretização De um sonho É dar Uma data final Porque se você não coloca Uma data Você é apenas Uma boa ideia E acaba não acontecendo Nunca Mas se você coloca Antes de dezembro Ou em novembro Ou em outubro Dia 22 de outubro Eu vou fazer isso Até essa data Eu vou fazer isso Nesta data Eu vou fazer isso Então você Esse compromisso Essa sua palavra Primeiro com você mesmo Mas quando você externaliza E você Se compromete E você compartilha isso Com o outro Você fica Você é tomado A responsabilidade De realmente cumprir Ajuda Você a realizar O seu sonho Um outro aspecto Que eu acho Importante A respeito dos sonhos Dos desejos É O quanto Nós Às vezes Quando conseguimos Algo A gente lutou Lutou Estudou Fez uma prova Ou fez um curso E terminou Como que tem Uma Uma experiência Uma experiência De esvaziamento Quase que uma Não uma depressão clínica Mas é quase Uma tristeza Uma depressão De quando a gente consegue Então eu escuto Eu escuto muito Dos meus clientes Meu nome é Kátia Ferreira E eu sou coach Eu sou brasileira Moro aqui nos Estados Unidos Já há mais de 20 anos E eu trabalho Com coach Dentro da saúde Minha formação É de fisioterapia Hipnoterapia E terapias holísticas E pilates E como coach Então eu integro Essas coisas Para ajudar as pessoas Seja nos seus Aspectos físicos De dor Ou de sofrimento Ou de expectativa De algo que não está acontecendo Na vida deles Como eles querem Então às vezes Eu observo Que quando O meu cliente Ou até às vezes Amigo Consegue Muito comprar um carro E economiza E não consegue Comprar aquele carro Então o dia Que consegue comprar Às vezes só Duas horas depois Que comprou Aquela alegria Se esvai Existe uma expectativa De que Fique alegre Por um tempão Meu Deus do céu Consegui comprar Esse carro Na cor que eu queria Na marca que eu queria No ano que eu queria Estou tão feliz Essa alegria Da conquista Ela não dura muito Isso sempre me causou Muita curiosidade Por quê E eu fui entendendo Que quando você Conquista um sonho É importante Que você Primeiro Celebre Tenha um tempo Em que você celebre Celebre você Seja grato a Deus Celebre quem mais Estiver envolvido Nessa conquista Celebre o seu esforço A sua dedicação As suas economias Seja lá o que for Que estiver envolvido Que pessoas Que situações Estiverem envolvidas Você seja grato E celebre Não importa Quanto tempo Você vai levar Celebrando Celebra E o que acontece É que Quando a sua conquista Ela é alcançada É importante Imediatamente Criar O seu próprio Próximo degrau Qual é o meu Próximo degrau Pra onde que eu vou A partir de agora Não de uma posição De insatisfação De chateação Mas Bom Estou satisfeito Estou muito grato Estou muito feliz Nossa Estou celebrando Vou celebrar Para o resto da minha vida Essa minha conquista Agora Qual é a minha próxima conquista Porque aí você Diminui esse hiato Entre a conquista E o novo sonho Porque o que eu observo Na minha prática Como coach É que Depois da conquista Muitas vezes Vem uma Um desânimo Que o próprio cliente Às vezes não explica Poxa Estou tão contente Eu consegui isso Assim Mas sei lá Estou num vazio Tem uma sensação De vazio Porque estava motivado Tinha aquele momento Para seguir E de repente consegue E aí aquele esforço todo Aquele exercício Da busca Se esvazia Então é necessário Sempre Ter Qual é a minha próxima meta Qual é a minha próxima meta E aqui eu quero abrir Um parêntese Para você Que tem mais de 40, 50 anos Ou 60, 70 anos Às vezes Você viveu Uma vida Em que Você Precisou Mudar de rumo De curso Você tinha seus sonhos Seus desejos As suas aspirações Mas a vida mudou De curso Seja por um motivo Ou por outro Ou por sua própria vontade Ou por Uma circunstância Que tirou você Da rota Daquele caminho Que você estava seguindo A vida Acontece A gente está sempre Super ocupado Uma coisa acontece Outra coisa Outra coisa Mas eu quero te lembrar Que Se agora Às vezes Nessa idade As crianças casaram Ou foram para a escola Ou você enviou o vô Ou você divorciou Ou você mudou de emprego Ou você Se aposentou E aí Dá uma sensação De vazio Muito grande Então eu queria que você Primeiro Lembrasse Se tem algum sonho Que você não realizou Que você ainda gostaria De realizar É aprender o idioma É dançar É um esporte Lógico Com todas as precauções Que você não tem mais 20 anos Mas Quais os sonhos Será que há sonhos Dentro dessa gaveta Que você pode abrir Pode desengavetar E soprar um pouquinho A poeira Tirar as teias de aranha E Poxa Eu posso Voltar a acreditar Que você é capaz Ou Se for o caso Você criar sonhos novos Talvez você Sempre tenha tido vontade De fazer artes manuais Ou pintura Talvez você Tenha tido vontade De ir mais a museus De ir mais ao cinema De passear mais De conhecer os parques Da cidade Ou de viajar E explorar Uma cidade Um estado O que é Que nos seus momentos De reflexão Você talvez Sinta falta E mais sério ainda Se você se sente Sua vida está tão vazia Que você não sente falta Nem de nada Não tem meta Não tem plano Não tem sonho Você se Roubou o direito De sonhar A vida Alguém Vamos colocar Um pouco Da responsabilidade Você agora Que você é adulto Adulta Maduro Se você Se roubou A A possibilidade De sonhar De querer algo mais Essa responsabilidade Ela é sua Nós Enquanto estamos vivos Nós temos Uma função Aqui na terra A minha mãe Ela ficou em coma Por dois anos E nas minhas preces E sempre a resposta Que me vinha é Não existe nenhum ser vivo Na terra Que não tenha uma utilidade Para Deus Ele só remove O ser Tira a vida De um ser Quando não tem mais utilidade Na terra E eu olhava Para minha mãe Ela estava em vida vegetativa Por dois anos Eu olhava para ela E eu pensava Senhor Qual é a utilidade? Será que ela está sofrendo? Será que ela Qual é o nível de consciência? Quanto tempo? Qual é o percentual de tempo Que ela tem consciência Do que está acontecendo com ela? O espírito está E qual o percentual de tempo Que ela não está? Qual é a utilidade Dessa pessoa Que está respirando Ela não precisou de ir em uma máquina Ela está respirando Está sendo alimentada Está sendo higienizada Está sendo mobilizada Mas não tem nenhuma Nenhuma comunicação Com o meio externo Ela está recebendo Esses cuidados Mas não dá nenhum retorno Tem algumas reações faciais Algumas coisas Mas Nada que a gente possa Realmente interpretar De uma maneira Que seja a resposta Ao que está se fazendo a ela E muitas vezes eu perguntei E a resposta que me vinha Era sempre Não existe nenhum ser vivo Sobre a terra Que não tenha uma utilidade Então se a minha mãe Em coma Por dois anos Tinha uma utilidade Não me diga você Que tem 60, 70, 80 anos Que você não tem nenhuma utilidade mais Está só esperando morrer Porque não é verdade Se você ainda não encontrou A sua utilidade na vida Aqui na terra Está em tempo Nunca é tarde Nunca é tarde Nunca é tarde Para você criar alguma coisa Para você contribuir Para um grupo Seja para um orfanato Seja para um asilo de velhos Seja para um lugar de animais Você não precisa trazer para a sua casa Você pode ajudar Você pode se voluntariar Você pode visitar Talvez para você mesmo Você viveu uma vida sacrificada Talvez você mereça Sonhar em alguns passeios Alguma diversão Se permitia o cinema Se permitia o teatro Talvez você tenha perdido o hábito Mas você pode voltar a sonhar Com alegria Entretenimento Sair para dançar Eu não sei o que é Que talvez a vida está te roubando Até a possibilidade de sonhar Você nem pensa em coisas Mais Que você queira fazer Mas eu posso te dizer Com certeza Pela experiência que eu tive Quando a minha mãe estava em coma Que a sua vida é útil E você tem o direito De sonhar Você tem o direito de sonhar Sonhar em fazer O Natal Esse ano na sua casa E começar a convidar as pessoas Desde agora Porque as pessoas São sempre preocupadas Talvez você comemorar Uma semana antes Um mês antes Dia 24 de novembro Vai ser o Natal Que você sempre gostaria De ter na sua casa Mas Você não faz Porque cada um Vai para o seu canto Fica todo mundo sozinho Então Você festeja o Natal No dia 24 de novembro Não sei O que que é Que te traz alegria Se o fato de pensar em sonho Está tão distante de você Você não consegue nem conceber Então vamos pensar em termos de O que que te faz feliz? O que que te trazia alegria Há 20 anos atrás? 30? O que que te fazia Trazia alegria 5 anos atrás? Quando foi a última vez Que você se viu dando gargalhada Se divertindo O que que estava acontecendo Ao seu redor? Que você estava se divertindo tanto? Talvez pode começar por aí O que que é uma coisa Que você sempre gostou tanto E que foi Por um motivo ou por outro Foi parando de fazer? Ah, Kátia Mas custa caro Uma vez por ano Você não pode se dar de presente? Pode Pode sim Então O meu convite Para você hoje Para essa semana É você analisar Os seus sonhos Aonde você está Nesse Nessa Nessa arena De Do sonhar Do desejar Do querer diferente Do querer algo Que não está aqui Está ali E você fazer esse percurso Não importa Quanto tempo vai levar Para você conseguir chegar Do ponto A Ao ponto B Mas o importante É você primeiro Vislumbrar Que existe um ponto B Onde você quer chegar E aí sim E aí sim ver Bom Qual é o tempo Que eu quero chegar Nesse ponto B O importante É dar um tempo Caracterizar Quando vai ser E aí você começar A fazer Ou diariamente Ou semanalmente Ou mensalmente Alguma coisa Uma ação Para levar você Na direção Dessa sua meta Desse seu sonho Dessa sua alegria Dessa sua coisa alegre Feliz Que você há muito tempo Não faz E o que acontece É que quando a gente Deixa de fazer As coisas Que a gente Se alegra Quando a gente Deixa de A gente vai esquecendo Da gente mesmo Muitas vezes Nos traz Amargura Ressentimento Aborrecimento A gente começa A ter uma visão Deturpada Onde a tristeza Ela tem um peso Muito grande E aí vem a saudade Dos tempos passados E aí vem a lembrança De que não é mais Então olha só Você está vivo Está vivo ainda Você pode criar Coisas Situações Em que te traga Alegria Satisfação Contentamento Não deixe que O corre-corre Da vida Ou mesmo Talvez Experiências Recentes Te tirem O brilho De viver Te tirem O brilho De sonhar Te tirem O brilho A possibilidade De você fazer algo Que há muito tempo Você não faz E que você Até escreveu Uma carta Todo mundo hoje Usa o computador Escreve uma carta Para alguém Talvez Seja a comunicação Que mais você goste Escreve um cartão Para alguém Faz alguma coisa Que te dá prazer Que você se vê Realizando E tendo alegria E está fazendo É um bolo É uma roupinha É comprar Provisões Para uma pessoa pobre É ir no supermercado Baratinho E encher uma bolsa De compras Para uma família E dar uma pessoa Que esteja vivendo Da menos-valia Eu não sei O que te traz alegria O que te faz feliz Se você já esqueceu O que te traz alegria O que te faz feliz Faz um esforço De memória Eu tenho certeza Que você vai lembrar De muitas coisas Que te fizeram Que te fazem feliz E que você pode continuar Seja lá qual for a idade Que você está Você pode absolutamente Continuar vivendo Enquanto estiver vivo Uma vida feliz Cheia de alegria E preencher o vazio Com sonhos Com metas Com coisas que você Pode fazer Para você Ou para os outros E preencher a sua alegria A sua vida de alegria E de paz Eu deixo você Com um beijo Bem carinhoso E desejo para você Uma semana de reflexão Sobre os seus sonhos Se quiser compartilhar Aqui Eu aprecio Que você dê o seu joinha Sempre ajuda a gente E que eu faça um comentário Do que que essa live Pode trazer Para você De reflexão Qual é o Qual o tipo de De mensagem Que você gostaria De me dar O feedback Que eu vou gostar muito De ler Fica com Deus E reflita Essa semana Quais os sonhos Adormecidos Quais os desejos Quais as alegrias Que você vem se esquecendo De dar para você Tchau 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 Tchau